E será que esse é o fim da AlphaTauri na Fórmula 1? Mas calma, calma, não estou dizendo que a AlphaTauri vai sair da Fórmula 1, e sim o nome AlphaTauri. Parece que tudo indica que realmente não teremos AlphaTauri nessa temporada da Fórmula 1. Isso porque nesta quinta-feira o Instagram da AlphaTauri teve seu nome alterado para VisaCash AppRB. Já tínhamos até informado aqui no PointF1 sobre esse possível nome, mas até então era tudo rumor, e parece que realmente é verdade. Bom, no Instagram, pelo menos até agora somente no Instagram, a AlphaTauri não tem mais arroba AlphaTauri, agora está como VisaCash AppRB. E algumas horas atrás, a equipe até trancou o seu Instagram, e hoje se você for procurar, não encontra mais nada. O que será que está acontecendo, hein? Será que teremos um anúncio da RaceBus, ou da VisaCash AppRaceBus, nesta sexta-feira? Será que realmente é o fim da AlphaTauri? Bom, vamos aguardar. Assim que tivermos o anúncio oficial, vou trazer para vocês todas as informações aqui no PointF1. Então, se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!